Deus, eu escrevo essa carta em nome de toda a humanidade. Quero dizer, eu sei que eu não sou o representante da humanidade, e que a minha humilde importância talvez não seja digna de tal responsabilidade. Infelizmente, até hoje não encontrei ninguém que pudesse representar o nosso total como seres vivos. Então, tomei a liberdade de iniciar tal projeto. Eu digo seres vivos até por uma questão de respeito. Respeito pela vida que nos foi dada. E talvez, este seja o maior presente que recebemos. E no final das contas, o resultado é unânime quando eu digo, muitos de nós não dão a mínima. Somos como crianças birrentas que recebem roupas no Natal ao invés de brinquedos. Não as culpo, até porque elas não têm total noção daquilo que as cercam. Muitos percebem o valor da vida pouco tempo antes de perdê-la. Já alguns conseguem percebê-la bem antes. Chamamos estes momentos de tragédias. Sim, gostamos de dar nome a tudo. Damos nome a tantas coisas que esquecemos de vivê-las de fato. Outro grande problema é essa nossa necessidade de autolar e dar valor a tudo que vem a existir. Somos impacientes, birrentos, mentirosos e cegos. Mas o real motivo desta carta não é descrever a nossa raça como adjetivos. E sim, lhe contar um pouco dos nossos feitos. Feitos tão maravilhosos. Que antes de começar, peço que o senhor sente-se para que não caia para trás. Percebemos que a vida é difícil logo de cara, logo assim que nascemos. Nos nossos primeiros dias, andamos em árvores. Éramos felizes e vivemos em plena harmonia com a natureza. Com o tempo, as árvores sumiram. E um desgarrado do grupo sentiu a necessidade de caminhar pela planície, tão assustadora quanto misteriosa. Bom, eu não estava lá. Mas conhecendo a nossa raça, tenho quase certeza de que esse desgarrado estava com tanto medo quanto curioso. E que alguém lhe disse, isso não me parece uma boa ideia. Aqueles primeiros passos nos tornaram o que somos hoje. Foram os passos para um futuro tão conturbado, infeliz. E ao mesmo tempo, cheio de esperanças. Um bom tempo depois, fomos ficando cada vez mais inteligentes, curiosos e sistemáticos. Domamos animais para não precisar mais andar. Com o tempo, fomos precisando de mais e mais cavalos. Isso foi um problema durante alguns anos. Até que um homem achou uma forma de colocar 100 cavalos em um único lugar, sem ocupar tanto espaço. Antes mesmo dessa engenhoca nascer, sentimos uma estranha necessidade de conhecer muito mais além do que podíamos. Então fizemos casas de madeiras que flutuavam pelos mares. Nos espalhamos pelo mundo. Ficamos com inveja da grandiosa habilidade que o Senhor deu para as aves. Então criamos nossas próprias asas. Construímos cidades tão iluminadas, que se o Senhor olhar para baixo, verá luzes amarelas espalhadas pela voz do globo que nos foi dado. Fizemos tantas coisas boas, e ficamos tão vislumbrados pelo poder de criar e conquistar, que em algum momento da história nos desvirtuamos da verdadeira importância. Eu sinto muito, Senhor. Com todo o progresso, chegamos num regresso caótico. Paramos de varrer nossa casa, e ela tem ficado cada vez mais empurrada. A poeira tem nos incomodado. Mas antes mesmo de alguém tomar a iniciativa e pegar uma vassoura e tirar o pó, estamos fazendo o que sempre fazemos. Procuramos um novo lar, para que possamos morar. Alguns, bem céticos, dizem que vamos nos afogar na poeira antes mesmo de chegar num novo lar. Outros, que vamos conseguir. Eu realmente não sei o que pensar sobre isso. Confesso que tenho minhas dúvidas. Mas o que realmente importa ir para outro lugar, se o nosso lar, onde nascemos, vivemos e sonhamos, está prestes a morrer? De que vale tudo o que nos tornamos, se somos os vilões de nós mesmos? Se gostamos de nos machucar? Eu não sei. Não sei o real motivo de escrever essa carta, e a necessidade de lhe pedir desculpas. Desculpa, por essa ânsia que nos consome, e traz com ela essa necessidade de nos tornarmos grandes. Pela falta de responsabilidade e compaixão, muitas vezes, nós pensamos que já somos adultos, e que crescemos tão rápido, estamos tão assustados, que muitas vezes perdemos as rédeas do caminho, e damos de cara com o muro. Senhor Deus, peço que tenha paciência com sua cria. Alguns rezam para você todas as noites, outros só nos domingos, estão todos na esperança de que coisas boas aconteçam vindo do Senhor. Não sei se o Senhor sabe, existe um grande conflito entre pessoas que acreditam no Senhor. Cada um acredita de uma forma diferente, e em sua maioria, elas não aceitam a visão do outro sobre o Senhor. O mundo ficou bagunçado, ficou frio, e quente. Ele gira mais rápido, numa velocidade que não conseguimos mais acompanhar. Em algum outro momento da nossa história, alguém disse que não precisávamos mais nos importar com a natureza. Então, nós a machucamos para valer. Deixamos a mãe natureza, que é outrora tão bela e ponente, agora triste. Aqui, nós precisamos de leis, pois sem elas, nossa acidez consciente e inconsciente, corrói a barreira da razão, deixando apenas um espaço, para o irracional. Criamos grupos, nos diferenciamos, fizemos guerra e matamos em massa. Tudo pela falsa ilusão da nacionalidade. Estamos separados pela cor, gênero e classe. Separados pelo amor, e unidos pelo ódio. Ficamos intolerantes, amargurados e ambiciosos. Peço desculpa por não acreditar no Senhor, por ter minhas dúvidas quanto a sua existência. Tenho uma certa dificuldade quanto a este assunto, e me perco em divacações, das quais não me levam para conclusão alguma. Juro que tento acreditar todos os dias, quando caminho por aí. Todas as noites, quando tento minha cabeça sobre o meu travesseiro, e me pergunto qual a razão, de não existir ou existir um Deus. E eu nunca acho a resposta para tais dúvidas. Mas isso não significa, que eu tenha que me desvirtuar, por não ter medo de cair no inferno. Acho essa história de inferno, a maior besteira de todas. Até porque, se existiram no inferno, acredito que não será muito diferente, do que alguns já passam por aqui. Eu não tenho certeza, se essa carta chegou até o Senhor. Mas caso o Senhor esteja linda, peço humildemente que nos ajude a varrer nossa casa, e que ensine o verdadeiro valor de viver. Deus, peço desculpas em nome de toda a humanidade, pelos nossos atos passados, presentes, e futuros. Deus. Deus,